tudo bom pessoal ainda no final de semana aqui aproveitar para já gravar alguns vídeos porque essa semana vai ser super corrida na semana que vem eu tenho um curso em Austin é um curso diferente quero gravar para vocês verem eu acho que vocês vão gostar bastante eu ganhei esse curso de um cliente meu e vou lá fazer porque com certeza vai ser muito legal mas vamos lá vou vou conversar com vocês aqui sobre uma situação que aconteceu na semana retrasada e na semana passada e eu resolvi contar isso aqui para vocês porque isso é uma situação que a gente tem visto acontecer com uma certa frequência essas duas pessoas entraram em contato conosco uma porque aplicou um visto e dois e a outra porque aplicou um visto l1 tá então vamos lá visto e dois visto ali um são vistos de não imigrante l1 para quem quer transferir um sócio gerente gestor da empresa brasileira ou de qualquer outro país para sua subsidiária coligada nos Estados Unidos ou filial nos Estados Unidos tem que ser um cargo de gerência um cargo de direção então não é um cargo braçal tem isso é muito importante vocês lembrarem e o visto e dois é para quem tem cidadania de outro país que faça parte do tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos onde a pessoa faz aí um investimento substancial que é o que diz a a lei né na casa de 120 150 mil dólares eu costumo dizer depende da estrutura do negócio pode ser muito mais pode até ser menos mas depende muito da estrutura do negócio e o que eu tenho visto é que essas pessoas elas chegam nos Estados Unidos elas querem aplicar o visto de dentro dos Estados Unidos o que já é um erro porque esse é um visto de não imigrante esse é um visto de competência consular especificamente consular pode ser processado pela USIS pode quer dizer que o consulado tem obrigação e vai manter a mesma decisão de forma alguma toma cuidado você protocolar esses vistos nos Estados Unidos é pedir para ele ser julgado duas vezes tomem cuidado com isso advogado licenciado nos Estados Unidos Unidos não pode protocolar visto em fora do território lembrem disto também existem diversas normativas tanto da OAB quanto da OAP falando sobre essa questão então esse é um ponto um que vocês precisam entender ponto 2 você protocolar esse processo dentro dos Estados Unidos e ter uma aprovação não é garantia de que você vai chegar no Brasil e o consulado vai analisar da mesma forma e vai simplesmente estampar o seu visto no seu passaporte não é assim que funciona se você protocolou dentro dos Estados Unidos é melhor você manter um status fazer uma extensão do status se você já tiver nele ou uma mudança de status se você não estiver nele as pessoas confundem muito com ajuste de status ajuste de status só para vistas de imigrantes então nesse caso é mudança de status certo o que que aconteceu com esses dois com essas duas pessoas eu já vi acontecer muito mais elas estavam nos Estados Unidos empreenderam dentro dos Estados Unidos conseguiram os seus vistos no caso L1 ou E2 dentro dos Estados Unidos e pediram uma mudança de status ficaram dentro dos Estados Unidos saíram do país uma na hora que tentou voltar não tinha mais status porque porque ela não tinha visto ela tinha só mudança de status e o status dela precisa o novo precisa de um visto estampado para poder entrar nos Estados Unidos pontos ponto um foi negado a entrada dela foi foi negado o embarque dela para os Estados Unidos porque nem visto de turismo ela tinha segundo foi uma pessoa que fez um visto nos Estados Unidos e o advogado disse claramente não pode ir para o Brasil vai passear vai visitar vai só no consulado estampar o seu visto que já está aprovado nos Estados Unidos a pessoa foi para o Brasil passou as férias no Brasil foi para o consulado fazer a suposta estampagem de visto e o consulado disse não 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 a competência é nossa não é da USIS e nós não enxergamos que você esse visto é adequado a você não estamos satisfeitos com a documentação juntado o advogado não mandou documentação nenhuma para essa pessoa a pessoa não sabe não tava nem preparada para uma entrevista porque segundo o advogado dela não teria nem entrevista por isso porque já foi já foi aprovado pela USIS e esse visto não é um visto de competência da USIS consequentemente o consulado negou e a pessoa não pôde voltar para os Estados Unidos e o negócio dela está parado a casa dela tá pagando aluguel carro parado na garagem e uma série de dores de cabeça que acabam criando um caos quando você fala em família né criança na escola e tudo mais tem uma de situações aí que acabam dando essa dor de cabeça tivemos que aplicar outro visto para essa pessoa né nós ele veio para o nosso escritório nós vamos ter que aplicar um outro visto para essa pessoa eu particularmente prefiro não mexer para essas duas pessoas eu prefiro não mexer nos processos já aplicados porque ali nós temos uma aprovação e depois nós temos uma negativa você tentar mexer nisso sem ter informação do que o advogado fez é muito complexo e essas pessoas geralmente tem urgência isso então você tem que fazer tudo muito mais rápido para que tente consertar a besteira que foi feito aí e eu sempre digo isso para vocês lembrem vocês estarem dentro dos Estados Unidos para aplicar um visto nem sempre é o melhor caminho visto eu enxergo como visto temporário tá os outros são residência permanente isso é green card você faz ajuste de status a história outra mas quando você vai aplicar um visto aplique dentro do país onde você tem aí um consulado do seu lado uma única vez porque senão você vai ter que fazer duas entrevistas vai ter que fazer no país nos Estados Unidos e depois de um país de origem de novo para estampar esse visto não existe estampo de viso de visto dentro do território americano ou seja você vai ter que sair obrigatoriamente para fazer a estampagem então tomem cuidado com isso se for visto de não imigrante protocole esse visto desde o início no seu país de origem saiam já com visto estampado não façam mudança de status dentro dos Estados Unidos porque isso é loucura você vai ficar preso sem poder sair e na hora que você sair você vai ter que fazer uma entrevista novamente esse visto pode ser negado certo fica essa dica aqui para vocês se você já viram isso já aconteceu isso com vocês deixe aqui na descrição do vídeo também com certeza absoluta vai ajudar muitas pessoas por favor não publiquem aqui nome de advogado de escritório essas coisas eu não gosto de de intriga de falácias e desse tipo de coisa mas ou tem aqui se eventualmente aconteceu aconteceu com vocês e qual foi o desfecho grande abraço fiquem com Deus Obrigado